Olá pessoal, tudo bem? Sou o Paulo, da gravadora Pint Music. Queremos dizer para vocês que mais um curso está à disposição de vocês. Temos agora o curso de teclado. Se você tem o sonho de tocar teclado, tocar na sua igreja ou tocar em algum evento, agora é a sua grande oportunidade. Nós temos um conteúdo excelente. Pegamos do zero, damos tanto o básico como o avançado, para que você possa desfrutar desse curso de teclado que nós vamos dispor a partir de agora. Um grande abraço a todos vocês. Tchau!